Saudação fraternal a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus siga nos iluminando hoje e sempre. Dando sequência ao estudo do livro O Sexo Além da Morte, vamos avançar para o capítulo número 34 de título Ligações do Passado. Eu estava ainda sob o impacto das revelações. Quanto mais penetrava no mistério da vida, mais compreendia que nada sabíamos em face do conglomerado de fatos, acontecimentos e laços da vida eterna. O homem, herdeiro de Deus, situava-se no plano dos acontecimentos cósmicos. A ignorância humana atingia as faixas escuras do desconhecê-lo. O que na verdade sabíamos nós? Me perguntava. Nada. No ventre da sombra, fechado e silencioso para os ouvidos humanos, jazia o conhecimento das coisas maravilhosas de Deus. A noite atraía-nos com suas sombras acolhedoras. Minha mente, contudo, trabalhava. Mais do que qualquer coisa, me preocupava aquele problema do amor de mesmo sexo. Dois homens que se amavam ou duas mulheres que se uniam. Já ouviram falar em casamento de duas mulheres e em casamento de dois homens. Sabia perfeitamente que o amor é universal e que nada impede que duas criaturas do mesmo sexo se amem. A história do mundo conta-nos a cada passo o amor dos artistas e dos santos. O amor espiritual nada tem com sexo, é verdade. Mas sim com as ligações de um passado às vezes milenar. Ninguém se encontra com alguém neste mundo pela primeira vez. Não há o acaso e tudo decorre da existência de leis inexoráveis e imutáveis dentro das quais o homem vive. O amor verdadeiro, espiritual, é como o perfume da flor, transcende o nosso desejo de querer ou não querer. Há uma sensibilidade de amar, assim como há uma inconsciente percepção de amor em todo o ser. O encontro de duas almas que se amam causa um impacto semelhante ao encontro do imã com a animalha de ferro, ou o contato de dois polos de nomes diferentes. A atração é instantânea e imediata, embora possa ocorrer que estejam essas almas envolvidas no véu milenar do esquecimento. Deus, em sua misericórdia, permite que um véu de insensibilidade oculte o amor provisoriamente. Mas o comum é sentir um pelo outro uma atração irresistível. Sublimar essa atração é a fuga daqueles que, havendo atingido um clima superior, precisam de evitar o escândalo, quando este prejudica os interesses da casa de Deus. Esses pensamentos dominavam minha mente, recordando os velhos ensinamentos de Eleutério. O amigo, ouvindo-me na acústica da alma, tomou-me o braço amigavelmente. O céu estrelado era um convite ao sonho. Caminhávamos embora na terra, no meio das estrelas. O riacho da saudade atirava suas águas como véu de noiva sobre as pedras. E as folhas das árvores altas filtravam a lua. Paráramos ali para aproveitar a vibração ambiente e rever velho amigo. Eleutério dissera-me que deveríamos reabastecer, a fim de termos energia para o futuro. Penetremos, após aurir energias nos raios da lua e na claridade lunar que nos viam nas mãos da noite, em casa modesta, onde o companheiro nos esperava. Este é um santo, afirmou Eleutério. Deu sua vida e seu amor à humanidade inteira. Olhei o amigo, que nos recebeu com um grande abraço. De sua cabeça e de seu tórax, intensa luz se irradiava. A beleza de seu olhar e de seu rosto era como a beleza dos anjos. Recebi-lhe as vibrações como poderosos raios que me penetrassem o organismo todo. Sentia-me reanimar. Ofereceu-nos em seguida um cálice de fluidos. É lógico que ali estava o seu espírito no plano espiritual. Visitávamos, pois, um espírito. Eleutério manteve com ele ligeira conversa. E o grande amigo, sorrindo, esclareceu. Agora, compreendo a razão desta visita. É interessante o estudo que estão fazendo em torno do sexo. Numerosas são as consultas que, em meu trabalho de mediunidade terrestre, tenho recebido. Todos estão angustiados, aflitos, querendo uma solução. Creio que o auxílio de vocês nesse campo será inestimável. Como primeira ideia, acho maravilhosa, vocês não imaginam o desespero dessa gente. Na realidade, o sexo tem matado ou tornado infeliz mais gente do que o amor e o ódio. E talvez mais do que as próprias guerras. De maneira que toda contribuição superior no campo espiritual é inestimável tesouro. Agradeço-lhes, pois, o que estão fazendo pelos homens. Tenho certeza que diminuirá o número dos consulentes que, agora, encontrarão no trabalho de vocês resposta a muitas indagações. Contemplei o companheiro que apresentava ali, nova contextura perispiritual. Notei que maior poder se irradiava ainda de sua mente. Seus olhos tornaram-se mais brilhantes e ele prosseguiu. O meu caso, por exemplo, é uma necessidade imposta pelo plano superior. Quando fui chamado a reencarnar, os engenheiros e técnicos de reencarnação excluíram de meu mapa qualquer possibilidade de casamento. Todas as minhas energias, disseram eles, deverão ser dedicadas ou canalizadas para a recepção de livros espirituais e, em menor escala, para a caridade cristã. Os livros seriam, na realidade, os meus filhos. O meu maior sonho seria casar e ter muitos filhos, dedicar-me ao lar e dar todo o meu amor à companheira e a eles. Seria o que de maior poderia me suceder na terra. Contudo, não tenho esse direito. Deverei abraçar e amar a todos com o mesmo carinho e com o mesmo amor. É um imperativo da vida maior. Resta-me nesta vida, tão somente o trabalho cristão. Fora disso, deverei zelar a fim de não me perder. Mas, uma pergunta ia ser esboçada por mim, mas não tive coragem de fazê-la. Ele, porém, que já lera meu pensamento, esclareceu. Meu caro, toda a sexualidade que poderia se expressar em nosso caso, através dos órgãos, já desapareceu. Já não temos há muito tempo qualquer vibração nesse sentido. Foi nos tirar dessa possibilidade. E, realmente, isto facilitou-nos a tarefa. Nos primeiros tempos de nossa reencarnação, ainda sentíamos algumas vibrações sexuais. Mas, depois, tudo desapareceu como uma grande névoa. Ficou-nos a alegria de amar espiritualmente só. Na fisionomia dele, vimos uma longínqua tristeza. Não repare, meu amigo, disse ele. Meu anseio por ter filhos é tão grande que não posso sopitar os meus sentimentos. Mas, na próxima reencarnação voltarei e terei muitos filhos. Saímos de novo para fora, como quem vai se despedindo, e ele acompanhou-nos à porta. Os fluidos ingeridos davam-nos novas energias e sentíamos-nos recuperados. De repente, dirigiu-se ele a Eleutério. Sabe que recebi a notícia de que Tamerlão irá receber amanhã à noite, pela madrugada, o comando das legiões das trevas antes comandadas por Gregório? Sim, respondeu o instrutor. Tenho ordens extraordinárias para comparecer e assistir tudo, a fim de fazer as devidas comunicações às esferas superiores. Eu também espero estar lá, acrescentou ele. Emmanuel prometeu-me essa oportunidade. Provavelmente não nos veremos, não é mesmo? Porque estaremos em situação diferente de vibração. Compreendi que talvez eu, se também fosse, alterasse o programa. A lua brilhava ainda e por um momento assistimos o plenilúnio maravilhoso. E assim como os capítulos anteriores do estudo deste livro nos apresentaram esclarecimentos, instruções e revelações importantes neste capítulo aqui agora, de título, Ligações do Passado, isso se repete. Esclarecimentos, instruções e revelações surpreendentes temos aqui neste relato de Daniel. Surpreendentes que de fato nenhum de nós as esperava. E quando a gente vai avançando no estudo, a gente vai descortinando informações que ampliam o nosso horizonte. Por que eu digo isso? Porque aqui nós vamos encontrar Ranieri e Eleutério Espíritos, que em capítulos anteriores caminhavam pelas ruas de uma grande cidade do Brasil, de uma grande metrópole, se afastam dessa área urbana e vão se aproximando de uma área mais rural, onde ali a natureza se faz presente. E ali eles vão visitar um amigo. Eles vão visitar um grande amigo. E essa é uma revelação surpreendente. Porque aqui nós vamos conseguir saber o nome desse grande amigo. Dá para saber. E pelo nome do grande amigo a gente descobre qual é a grande cidade que os dois Espíritos caminhavam. Acredito que você já tenha chegado a essa conclusão, se você prestou atenção neste capítulo. Capítulo esse que inicia com as meditações de Ranieri. Ele está refletindo, pensando, meditando sobre tudo o que ele viu e o que ele recebeu de informação de Eleutério. Ele pensa sobre a questão do amor, das relações, relações hétero e homossexuais. Ele pensa sobre, na verdade, o que ele sabia. Mas o que é que eu sei? Perante o todo que eu não sei ainda. Porque nós já sabemos alguma coisa. É claro. Temos um pouco de conhecimento, claro. Mas perante o todo que eu não conheço ainda, é de fato um conhecimento ínfimo. Então ele diz. O que na verdade sabíamos nós? Ele se pergunta. E responde. Nada. Porque a cada etapa, a cada passo, a cada dia, novas revelações surgem. Novos aprendizados vêm de encontro. E essa é a beleza da vida. A gente não nasce pronto. Nós vamos aprendendo. Durante a caminhada. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos caminhando, adquirindo conhecimento. Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, melhor eu vou entendendo como tudo funciona. Quanto menos conhecimento, mais dificuldade de entender o tudo. Então, no começo, temos Ranieri pensando. Mas eles caminham. Então eles vão de encontro a este homem. E ele diz assim. Pararmos ali para aproveitar a vibração ambiente. Porque aquela região, afastada do centro urbano, oferecia a eles uma vibração melhor. E para rever velho amigo. Atenção o que ele diz. Velho amigo. Então ele já conhecia o grande amigo. Ranieri já conhecia o grande amigo. Mas eu pergunto, quem é o grande amigo? Essa é a grande revelação deste capítulo. Quem é? Qual é o nome dele? Dá para saber? Dá. É só buscar no antepenúltimo parágrafo deste capítulo a seguinte informação. Eu também espero estar lá, acrescentou o grande amigo. Porque Emmanuel prometeu-me essa oportunidade. Aqui a dica para a gente entender quem é o grande amigo. Emmanuel prometeu-me estar lá. Prometeu-me essa oportunidade. Emmanuel Espírito foi mentor de quem? Francisco Cândido Xavier. Emmanuel prometeu para o Chico que ele estaria lá. Observando, acompanhando aquela reunião relacionada ao Espírito Tamirlão. Que vamos conhecer nos próximos capítulos. O grande amigo é Francisco Cândido Xavier. Porque Ranieri, diz aqui, rever velho amigo, conhecia o Chico do plano físico. A foto deles dois juntos. Eles eram amigos. Então, a grande cidade que Ranieri e Eleutério visitavam, caminhavam pelas avenidas e ruas, é Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente vai ligando os pontos e vai entendendo, decifrando, descortinando, porque as informações estão também por trás do que aqui está escrito. Eles vão visitar o Chico. E Eleutério diz, este é um santo, porque deu a sua vida e seu amor à humanidade inteira. Você concorda com isso? Você concorda que Chico Xavier é um santo porque deu a sua vida e o seu amor à humanidade inteira? Sim ou não? Eu concordo. Eu concordo 100%. Não um santo na concepção católica, nessa coisa infantil, de um ser de outro universo, de outro planeta, distante da gente, não. Um santo na concepção daquele que busca servir do que ser servido, busca amar do que ser amado, busca perdoar do que ser perdoado. E aí Ele se ilumina, Ele se eleva, Ele avança, Ele cresce. Porque mais informações surpreendentes, Ranieri nos apresenta. A conversa entre os três, Eleutério, Ranieri e Chico Xavier, é na dimensão espiritual. É uma conversa entre espíritos. O Ranieri, desdobrado, Chico desdobrado e Eleutério desencarnado. Dois presos ao corpo, um não. Eles conversam durante o desdobramento do Chico, durante o sono de Ranieri. Eu não sei se o Chico estava dormindo ou desdobrado. Mas a conversa deles acontece. E Ranieri nos diz que ao ver o Chico, de seu tórax e de sua cabeça, intensa luz se radiava. Quando a gente vê imagens do Chico no plano físico, a gente não vê luz nenhuma saindo da cabeça e do tórax. Como aqueles que estavam visitando ele quando ele estava aqui, não viam isso também. Porque a idumentária física, carne e osso, ela bloqueia. É muito pesada, é muito densa. Mas quando o espírito, barra perispírito logicamente, se emancipa, se desprende do corpo, a vibração é outra. A densidade é outra. E ele emitia uma luz natural. Olha só. Não tinha uma lâmpada ligada ali, que ele acendia e apagava. Natural. Porque ele deu a vida e o amor à humanidade inteira. E quem faz isso se ilumina. É uma condição natural, é uma conquista, é um mérito pelo comportamento, pelo trabalho que ele exerceu e exerce. Ele continua trabalhando. Nós podemos também chegar a esse patamar. E ir além, logicamente. E ir além. Porque a cada ação positiva, eu aos poucos me ilumino. E a cada ação negativa, aos poucos, eu vou me apagando. Então, eu posso me tornar um espírito mais sutil ou mais denso. Mais iluminado ou mais apagado. Eu escolho. Ele escolheu. É natural. E mais. A beleza de seu olhar e de seu rosto era como a beleza dos anjos. Ranieri ouvia isso. Estava vendo ali uma beleza que não correspondia ao corpo. Porque o Chico não foi um homem bonito, pelos padrões hollydianos, pelos padrões grego, romano. Não foi. Mas a beleza, ela vai existir a partir de certas situações. A beleza no plano físico é uma prova. E o Chico não precisava passar por essa prova. Por isso não houve a necessidade da beleza. No plano espiritual, a beleza é também resultado da iluminação interior. Também é. Mas também ela pode ser forjada de maneira mentirosa por mentes capazes de alterar o molde externo. A máscara externa. Muito cuidado. Que a gente pode olhar e ver um espírito belíssimo, numa imagem de homem ou mulher. Mas ali, dentro, no interior, não há beleza. São espíritos perigosos. Que através da força mental conseguem moldar o externo. E além disso, a Niel recebia as vibrações que viam de Chico. E essas vibrações o reanimavam. Então, é uma loucura a gente imaginar tudo isso, né? É uma loucura, sinceramente. Num dia qualquer da semana, veja só. Terça-feira, uma da manhã, Ranieri e Eleutério estão caminhando espíritos por Belo Horizonte. Observando prostíbulos, prostitutas, homens que vendem o corpo. Enfim, toda aquela vida noturna, aquele movimento noturno. Saem de lá, avançam para a região mais afastada do centro urbano. Vão visitar o Chico em espírito. E ali ele observa o espírito iluminado, reanimando ele através das vibrações. É uma loucura. Enquanto isso, a gente estava dormindo ou fazendo qualquer coisa. Nós tínhamos uma pequena situação misturada no todo, no dinamismo da vida. Assim é com a gente também. Nós estamos realizando coisas. O que a gente realiza, vale a pena ser realizado? E nos trará consequências boas? Eleutério explica a razão da relação dele com Ranieri. Que é o desenvolvimento deste livro, que é levar Ranieri para conhecer situações. Para conhecer acontecimentos, momentos e histórias. Para relatar e nos apresentar, posteriormente, esta obra. Este livro, o Cego Solidão. E o Chico diz, compreendo a razão da visita, interessante, porque numerosas são as consultas em que meu trabalho tenho recebido. Pessoas buscavam o Chico questionando a questão sexual, sem respostas. Ah, tenho tendência homossexual, vai lá no Chico e pergunte. Porque não havia nada, nenhuma obra, nenhum livro que tratasse minimamente das questões múltiplas ligadas ao sexo. Lembrando que este livro é um livro que passa por cima das questões. Ele não vai aprofundando tema a tema. Porque, naquele momento, as pessoas não estavam nem preparadas para este livro, que ficou pronto, mas demorou para ser lançado. Não há como você aprofundar um tema se as pessoas não estão preparadas para isso. Então, foi aguardado tempo para ser lançado e, tempos a tempos, os assuntos vão sendo aprofundados. Vocês não imaginam o desespero dessa gente? Na realidade, o sexo... E aqui é muito interessante o que ele diz. O sexo tem matado ou tornado infelizes mais gente do que o amor e o ódio, talvez mais do que as guerras. Demais isso, né? Porque, de fato, é uma realidade. As questões do ambiente sexual trazem um número ilimitado de perturbações. As infelicidades que nascem das questões sexuais são inúmeras. Inúmeras. Mais do que o amor, o ódio, talvez, das próprias guerras. Porque são questões de cunho íntimo que vão macerando o ser humano. Quantas pessoas não têm dúvidas, questões inabertas em relação ao sexo e não falam para ninguém. Que guardam essas dificuldades e isso vai trazendo angústia, vai trazendo desespero, vai trazendo uma questão muito dura no íntimo da pessoa. Complicado isso? Complicado isso? Complicado isso? Mas muito complicado. E ele fica feliz, né? Uma contribuição como essa ajuda. E a intenção desse estudo, de abordarmos este livro, é exatamente esse. De tentar levar alguma possibilidade de auxílio ou de informação a quem está aí do outro lado. E seguem as novas revelações. O Chico diz que no caso dele, a necessidade foi imposta pelo plano superior. Fui chamado a reencarnar e os engenheiros e técnicos de reencarnação excluíram do meu mapa qualquer possibilidade de casamento. Existem engenheiros e técnicos na área de reencarnação. Existem mapas, ou melhor, planos reencarnatórios, onde ali estão definidos diretrizes básicas de nossas reencarnações. E aqui ele é claro dizendo, o casamento foi excluído do meu mapa, do meu plano reencarnatório. Excluído. Vejamos então a seguinte situação. Imaginemos o Chico se revoltando contra essa exclusão e querendo casar. Porque ele veio com uma missão. Como ele diz, os livros foram meus filhos. E de fato foram. Ele dedicou a vida e o amor à humanidade. Imaginemos que ele não tenha feito isso. Ali com seus 16, 17, 18 anos, ele começa a se rebelar contra este plano. Não. Eu quero me casar. Eu vou me casar. Eu quero ter relações sexuais. Eu quero ter filhos. Eu quero ter filhas. Eu quero ser pai. E ele então pega o mapa dele e rasga. Abandona a tarefa, a missão. E vai cuidar apenas daquilo que o ego dele diz para cuidar. Que grita dentro dele. Eu, eu, eu. Eu quero, eu quero, eu quero. Que assim, é assim que a humanidade age. Correto? É assim. A gente reencarna com um plano lindo, elaborado, pensado, refletido, estudado. Todo mundo participou. Eu participei. Coloquei lá o que eu queria, o que eu não queria, o que eu precisava, o que eu não precisava. Com quem eu preciso me relacionar, com quem eu não preciso. Um plano assim maravilhoso. Plano reencarnatório. Nossa. Agora vai. No meio da reencarnação eu pego o plano e rasgo. Todo aquele trabalho, todo aquele esforço, todo aquele tempo empreendido ali, já era. Imaginemos que ele tivesse feito isso. Outro teria assumido a posição dele? Sim. Sim. Outro médium seria colocado no jogo. Na rota de escrever livros. Porque ele não é especial. Ele não é especial para Deus. Ele é o filho de Deus. Ele não foi escolhido. Ele não foi preferido. Não. Ele foi amealhando conquistas que colocaram ele nesse rumo. Por isso, se ele tivesse abandonado essa missão, esse trabalho, esse plano, ele teria andado para trás. Mas, ao invés disso, ele manteve e foi disciplinado. Aí ele avançou grandemente. Velozmente. Porque nós também temos um plano agora. E o que a gente está fazendo com o nosso plano reencarnatório? Com o nosso mapa reencarnatório? Com o nosso plano de voo? Melhorando, piorando, seguindo? Tem que pensar. Ele diz. Casamento foi excluído. Não vou casar. Eu quero ter filhos. Eu quero me casar, etc. Mas não vai rolar agora. Mas se eu tiver paciência, na próxima vai rolar. E é assim que a gente tem que agir, povo. Muitas coisas a gente quer agora. Aqui e agora. Porque a gente é imediatista, materialista. Eu quero agora. Eu sou egoísta. Sou infantil, infantilóide. Não, se não for agora, eu não quero mais. Como assim? Não quero mais. Não, eu quero agora. Eu quero ser rico agora. Quero ter um carro agora. Quero ter aquela mulher agora. Quero ter aquele homem agora. Quero ter aquele corpo agora. Quero ter aquele conhecimento agora. Mas o imediatismo leva qualquer pessoa à beira do precipício. A um passo. Porque ele é imediatista. E se continuar aí, ele vai dar um passo e vai despencar o precipício abaixo. Porque o imediatismo não constrói nada. Nada. Mas apenas as construções pensadas, programadas, estudadas. E pouco a pouco edificadas é que resistem. Faz o teste. Tenta levantar uma casa aí em dois dias. Vai dar certo? Em uma semana. Vai dar certo? Não, não vai. Porque é imediato. Porque não tem plano. Porque não tem estrutura. Porque não tem projeto. Ele aqui nos dá a lição. Todas as minhas energias deverão ser dedicadas e canalizadas à recepção de livros espirituais. Então o trabalho é esse. Esquece o resto. E muitas vezes nós não queremos esquecer o resto. Não serei rico, milionário. Não serei. Porque minha energia precisará ser canalizada para outra coisa. E não para despender nas futilidades do dinheiro. Eu entendo isso. Eu entendo. Então as lições descem e vão nos visitando e a gente não aprende. Por isso que a gente está aqui agora. A gente não aprende. Minhas energias canalizadas apenas para os livros. Não tenho esse direito de casamento. Veja que tomada de consciência. Importante. Por isso que ele se iluminou. Não tenho esse direito. Não tenho direito sobre isso, sobre aquilo. Porque não vai dar certo. Não adianta eu ficar dando um murro em ponta de faca. Ou me rebelando, me revoltando contra questões que estão acima de mim. E eu não consigo mexer com elas. E por fim, ele diz sobre a questão sexual. Que ele, como um homem, trouxe também alguma coisa. Alguma coisa. Ele diz. Toda a sexualidade que poderia se expressar, em meu caso, através dos órgãos, já desapareceu. Naquele momento ele não tinha mais nenhuma sensação ou desejo sexual. Mas quando ele reencarnou, ele diz. Na verdade, nos primeiros tempos, sentimos algumas vibrações. Mostrando que ele é como nós. Mas depois tudo desapareceu como uma grande névoa. Por que desapareceu? Porque ele não pôs fogo, ele não pôs gasolina no fogo, perdão. Ele não pôs lenha na fogueira. Ele deixou que aquilo, aos poucos, fosse desaparecendo. Porque iria desaparecer. E assim é com muitas coisas em nossas vidas. Inúmeras coisas vão desaparecer com o tempo. Mas apenas se nós deixarmos elas desaparecerem. Porque se a gente fica querendo manter acesa aquela chama, não vai desaparecer. Eis mais uma lição, mais uma revelação. Deixa aquilo desaparecer. Porque precisa. E tudo tem o seu tempo de existir e desaparecer. Quando a gente respeita isso, a gente respeita a vida. E quando eu respeito a vida, eu tenho uma tomada de consciência diferente. E começa a me tornar um espírito mais consciente. Ficou a alegria de amar espiritualmente. Mas mesmo assim ele fica um pouco triste. Não repare. Meu anseio por ter filhos é tão grande que não posso optar dos sentimentos. Ele fica triste porque ele não é perfeito. Francisco Cândido Xavier não é perfeito. Como eu não sou perfeito. Perfeito é Deus. E nós temos nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades, que são absolutamente permitidas. São permitidas. Eu posso desejar isso ou aquilo. Eu preciso apenas pensar o seguinte. Vale a pena? Lembremos Paulo. Tudo me é permitido, nem tudo é lícito. Essa é uma grande advertência que muitas vezes nos esquecemos dela. E vamos lutar lutas, batalhas que não valem a pena e que não venceremos. Então aqui o exemplo deste homem. Veio com uma missão, respeitou a missão, aceitou e mais. Cumpriu a sua missão de maneira exemplar. É um exemplo? É. Basta seguir. Eu não escrevo livros mediúnicos, eu não tenho a mediunidade aflorada, eu não tenho... Não. Mas nós temos obrigações em nossas vidas. Obrigações que são nossas. Eu tenho minha obrigação? O vizinho tem a obrigação dele? O parente tem a obrigação dele? Cada um tem a sua obrigação. Se a gente leva a sério, cumpre, de maneira disciplinada, seguindo as diretrizes para nos iluminarmos, é vitória. Mas aí eu tenho que abandonar meu ego e o homem velho que habita dentro de mim. Eu quero isso. Eu quero isso. Um capítulo realmente revelador, né? Quem diria que iríamos encontrar Francisco Cândido Xavier neste relato, nessa história? E nos apresentando ainda a sua situação íntima, de desejar-se se casar, mas não poder, não ter esse direito. De como as questões sexuais desapareceram, sumiram dentro dele e ele não teve mais nenhuma preocupação. Isso ajudou que ele teve que canalizar sua energia, sua força para os livros, que os livros foram seus filhos. Mas que ele deseja voltar, que ele deseja ter filhos. Olha só. Porque é humano. Porque faz parte da humanidade. Porque não está pronto. Porque não nasceu pronto. Nós estamos trabalhando. Edificando a nossa caminhada. Que baita capítulo esse, não? No final nós temos dois nomes citados aqui. Tá, Merlão e Gregório. Mas esses a gente vai ver só na sequência. Nos próximos, últimos, três capítulos, para fecharmos o estudo deste livro. O próximo capítulo, que será o 35, título Almas Gêmeas. Novas revelações e instruções certamente nos aguardam. Meditemos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz.